O Mengão está na final da Copa do Brasil. Classificação esperada? Sim. Mais sofrida do que por esse tipo de imaginar? Pode ser. Vamos destrinchar um pouquinho, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Segundo vídeo, ainda estou um pouco nervoso, confesso. Mas vamos falar sobre essa classificação do Mengão. E para o corintiano, não tem terra arrasada. O Corinthians chegou aonde pode chegar. Porque a maior preocupação do corintiano ainda é o Campeonato Brasileiro. A maior prioridade do Corinthians no momento é não ser rebaixado. Chegou aonde deu para chegar. Não faltou luta. Não faltou garra. Torcedor corintiano pode ficar sim orgulhoso do time. Embora tenha sido um jogo um pouco abaixo das expectativas, não faltou garra. Não faltou vontade. Fica de lição para as próximas. Tem ainda a Sul-Americana como possibilidade real de título. Pelo nível da Sul-Americana, o Corinthians tem condições de brigar. Mas vamos falar sobre esse jogo da Copa do Brasil. O jogo começou com o Corinthians tentando impor um ritmo maior do jogo, com jogadas principalmente pela esquerda, com o Tales Magno e o Flamengo tentando escapadas no contra-ataque. Até que, com sete minutos, o Charles comete uma falta do lado esquerdo, em cima do Alexandre, se eu não me engano. Sai o cruzamento para a área. Gol de cabeça do Alexandre 1 a 0 para o Flamengo. Gol anulado. Trazado nas linhas do VAR, Alexandre estava impedido. Com isso, o Corinthians passou a tentar impor novamente o ritmo de jogo. Tanto que, aos 17 minutos, Matheus Buidu pega uma sobra de fora da área e obriga o Rossi a fazer uma defesa. Aos 27 minutos, o lance que decide completamente a partida. O Bruno Henrique, de maneira, vamos usar um termo, deu macio, meio irresponsável. Me estende o pé na cabeça do Matheusinho, uma altura elevada, atingindo a cabeça do jogador corretiano, expulsão justa e irresponsável. O que o Felipe Luiz faz? O Felipe Luiz, logo após a expulsão, ele tira o Gabigol e coloca o Fabrício Bruno. Na hora que o Felipe Luiz tomou essa decisão, eu pensei aqui comigo, o Felipe Luiz fez uma tremenda, uma besteira. Ele está chamando o Corinthians para si. Mas qual foi a iniciativa dele? Vai todo mundo fazer uma linha de cinco na zaga, com os laterais tentando escapar no possível contra-ataque, uma linha de três no meio-campo para diminuir a troca de paz no meio-campo do Corinthians, só o Arrascaeta para segurar a bola. E deu certo, que a marcação do Flamengo funcionou. Até o final do primeiro tempo, o Corinthians foi pouco criativo e o Flamengo conseguiu as escapadas no contra-ataque. Vem o... o segundo tempo, com mudança nos dois times. O Flamengo sai o... Alexandre entra o Ayrton Lucas e no Corinthians. Duas substituições. Sai o... o Félix... sai o Gustavo Henrique, já amarelado para a entrada do Félix Torres. E também o Carrilho sai... perdão, o Carrilho entra no lugar do José Martínez. Na intenção do Corinthians tentou impor o ritmo maior de jogo. Mas ainda assim, o Corinthians com muita dificuldade de criação. Embora no segundo tempo, o Corinthians ainda conseguiu ser mais agressivo. Sobretudo que era dos chances com o Yuri Alberto. Pegando aqui o... pegando aqui a estatística do Sofá Score pra... passar as informações corretas. No segundo tempo, só... pegar aqui as chances criadas. Tempo... tem uma cabeçada do Yuri Alberto que desviou na zaga. Aos 12 do segundo tempo, uma jogada pela direita, se eu... salve me engano, a bola cai no pé do Yuri Alberto que erra a finalização. Aos 16 minutos do segundo tempo, depois do lançamento, dá bem a melhor chance de jogo do Corinthians. Uma bola que cai no pé do Yuri Alberto e ele chuta de perna canhota buscando o ângulo esquerdo, o Rossi faz a defesa do jogo. Depois disso, o Corinthians com muita dificuldade de criação. As outras substituições que a escurtia fez não surtiram efeito. Eu senti um garro buscando muito a bola dos zagueiros. O garro, ele é efetivo do meio pro ataque. Quando ele faz esse papel de segundo volante, ele é pouco efetivo, porque os passes-chave do garro não entravam. Fruto também da ótima marcação do Flamengo. Com isso, ainda o Giovani tem que ter uma jogada pela direita, arrancando o Rossi, defendeu e no mais, o Corinthians pouco conseguiu criar. Mas é o... minha opinião. A estratégia do Flamengo deu certo. A estratégia do Felipe Luiz funcionou. E é uma coisa que precisa ser dita. O que o Sr. Gerson jogou? Um troço absurdo. O que o Gerson controlou? O que o Gerson esfriou o jogo? O que o Gerson protegeu? Segurou a bola? Chamou o time? Gente, do Sr. Dorival? Eu sei que você ainda vai convocar o Lucas Paquetá. Na minha opinião, não deveria. Mas o Gerson tem que ser titular dessa seleção brasileira. Não tem condições hoje do Gerson estar abaixo do Paquetá. Porque o que ele fez hoje, a forma que ele segurou a bola, a forma que ele esfriou o jogo, foi fundamental para o Flamengo não sofrer tanta pressão. Disso isso, Flamengo na final da Copa do Brasil encara o Atlético Mineiro. Na quinta-feira, sai o sorteio dos mandos de campo. As finais serão nos dias 3 e 10 de novembro, em dois domingos. Pro torcedor do Flamengo, a esperança de um final de ano melhor. Depois de um ano difícil, depois de um ano complicado. Depois de um ano de decisões erradas, de partidas ruins, de eliminações, em especial na Libertadores, que pouco produziu contra o Penharol. Tem a esperança de um título grande, para tentar salvar a temporada. Pro Corinthians, não tem terra arrasada. Foi eliminado? Sim, por um time melhor. E lutando até o final. É com esse espírito de luta que o Corinthians tem que ir para cima do seu maior objetivo, que é ficar na Série A. Uma queda seria trágica para os planos corintianos corintianos. Dito isso, só um teaserzinho do jogo de onda, que eu não consegui gravar. Eu achei um jogo bom. Não tecnicamente, mas não faltou garra, não faltou vontade. Do mesmo sentimento que eu falo para o torcedor corintiano, eu passo para o torcedor do Vasco. Sinta-se orgulhoso do seu time. Seu time lutou, brigou até o final. Estava levando a decisão para os pênaltis, só que numa bola. Quando você tem um jogador decisivo do outro lado, você não pode dar meia brecha. Foi dada a meia brecha para o Hulk, o Hulk resolveu. Final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Gravaria mais vídeos falando sobre essa final. Quando saíram as bandas de campos também farei uma estimativa mais detalhada sobre o assunto. O vídeo é esse. Ficou um pouco mais longo do que a gente imaginava. O resto parece que você deixe o like, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo. Vamos chegar aos 4 mil inscritos. Espero chegar ainda nesse ano nessa meta dos 4 mil. Falta um pouquinho, dá essa força para a gente. Vamos seguir o trabalho. Valeu! Tchau!